Estamos iniciando mais uma gravação com o Jô Gabriel Olá galera, tudo bom com vocês? Espero realmente que vocês estejam ótimos Bom, eu sou a Jô Gabriel e hoje eu vim apresentar pra vocês o meu material escolar 2016 Se você ainda não é inscrito no canal, só é se inscrever aqui embaixo Se você quiser deixar comentários, eu respondo a todos os comentários Então, bora pro vídeo Então vamos começar pela mochila, que é o mais importante do material escolar Eu escolhi essa daqui, que é da Rip Curl Gente, ela é muito linda, ela é toda coloridinha Eu amei a mesma estampa, como é linda Agora eu vou mostrar pra vocês por dentro Ela é bem simples por dentro, é acolchoada também aqui atrás Normal E tem esse bolsinho aqui da frente, que esse ano vai me ser muito, muito útil Que é simples também E essa é a mochila E esse ano eu tenho duas opções de bolsa Porque ano passado eu comprei só a mochila e eu queria muito uma bolsa de lado Então esse ano eu resolvi comprar também uma bolsa de lado Porque, gente, é muito legal, é muito útil e combina com tudo Então eu escolhi essa aqui, que é carteiro Que é aquelas bolsas que estavam super na moda há um ano atrás Mas eu queria muito uma dela E ela tem essas oncinhas por aqui É carteiro normal Nessa cor aqui E ela é da Marisa, gente Ela tava na promoção Foi R$49,90 Eu sei que vocês vão perguntar os preços E por via das dúvidas eu vou deixar os preços aqui no bloco de informação Pra quem quiser saber E ela tem esse bolso aqui normal Sem flash E dentro é assim, simples Tem a marca da Marisa aqui E aqueles bolsinhos de sempre E ela é bem simples e bem útil, viu, gente? Você quer sair pra um canto, não quer levar uma coisa muito grande Aí você leva esse aqui, ó Ótimo E agora eu mostro material escolar em si Antes que vocês me perguntem Que eu sei que todo mundo vai perguntar aqui embaixo Eu curso psicologia e eu amo material escolar Todo ano eu compro bastante coisa Embora que eu não use nada Pra vocês verem que esse ano eu terminei apenas com este sapinho aqui Pois é Eu levei esse sapinho aqui E ele resolveu todos os meus problemas Na faculdade você mal escreve Então nem é necessário tanta coisa Eu compro porque eu gosto de deixar meu material bem organizado Porque isso me dá mais vontade de estudar Desde criança que eu sou assim E vocês são assim também, gente? Coloca aqui embaixo pra mim E vamos pra segunda coisa mais importante do material escolar Que é o caderno Eu escolhi esse caderno aqui E ele é bem simples Ele é da Ecolinha Ele é aquele cadernos reciclados Com papel reciclado Super ecológico, mas gente E tem esse elástico aqui Bem cão E as folhas são assim Aquelas folhas recicladas mesmo Simples, sem nenhum desenho E eu já subdividi com essas coreszinhas aqui E ele é bem simples E tem um envelopezinho aqui pra guardar as coisas E a Ecolinha Tem essa gaiolinha aqui Esses passarinhos aqui na frente Pô, gente, eu amei esse caderno Amei muito E também tem essa fita aqui no meio Pra dividir as coisas Se você quiser, então E de agenda Eu não usei minha agenda do ano passado Porque eu tava com três agendas guardadas Que eu ganhei de presente de aniversário E eu não tinha usado ainda Então eu precisava usar elas Antes de pegar outras E eu sei que vocês vão dizer Mas de uma agenda pra você usar no ano Que ela foi feita Mas não, gente Eu uso agenda do ano passado Do ano retrasado Assim, tem a folhas Porque se você for pensar bem Quanto mais papel você gastar Mais arvorezinhas vão morrer Então, economia de dinheiro Isso aqui é na crise que nós estamos Então, economia de dinheiro E de arvorezinhas de papel Então eu vou usar essa daqui Que tá novinha Eu nem escrevi nela ainda Tá branquinha, nada E ela é linda, gente Ela é da Hello Kitty Tá dando pra vocês verem direitinho aí Ela é bem simples Eu até mostrei pra vocês No ano passado Ela é assim Vou colocar ela Assim E tem adesivos Da Hello Kitty Ano passado eu comprei o caderno em agenda E eu ainda tenho o caderno novinho E ela tem o calendário normal E as folhas são assim Normal E essa é a agenda deste ano E esse caderno aqui, gente Eu comprei ele ano passado E também não usei Junto com a agenda Que é da Hello Kitty também Na época ele custou 23 reais E tá limpo Eu não usei Então esse ano eu resolvi Simples igual a agenda Na mesma linha da agenda E ele tá em branco Eu não usei nada Nada dele Então Nada de desperdício, né gente? E a folha dele é assim Tem essas coisinhas aqui E embaixo é assim Tem a Hello Kitty Então ele é bem bonito E eu não fiquei com pena De estragar ele Ainda tão lindo, gente Tem um buraco aqui na frente Do coração E eu não vou estragar esse caderno Eu vou usar ele também Então E agora vocês como eu Adoram ver o material escolar Pequenininho Então vamos pra lápis E detalhes Estojo, por exemplo Estojo vai continuar sendo esse aqui Nossa, Joice Você tá super reciclando Sim, já tá reciclando mesmo Porque na atual crise Em que nós estamos Não tá dando, galera Não tá dando E o estojo tá novinho Ele é da Imaginário Eu ganhei de presente Uma professora da faculdade E ele é assim Simples Mas é muito bonito E dá muita coisa dentro Ele é todo de corujinha E eu coloquei esse chaveirinho aqui Gente, olha só como ele é lindo Diz aí se tem condição De você jogar ele fora Não tem Vai ser ele mesmo E dentro do estojo Tem os melhores lápis do mundo Que são os melhores Porque são meus Tem esse aqui Que é dourado Também veio esses dois lápis aqui Que são lápis grafite Ponta 07 Que é super útil Muito útil mesmo Temos a borracha Que não pode faltar Temos as pontas Dos lápis Temos também As canetas Temos também As canetas azuis Que são muito úteis Que no final do ano Não fica nenhuma Porque todo mundo Pede emprestado E ninguém devolve Também temos as canetas Que são enfeitadas Essa aqui não me larga Eu já tenho essa caneta Há dois anos E ela é muito legal E dura muito Ai, caiu E temos mais lápis Grafite Tesoura Rosa Borracha Estilo lápis Essa borracha é bem legal Marca texto E mais lápis Mais uma borracha Grampeador Kawaii E tem Corretivo Merkur Temos durex Que é muito útil Assim do nada Às vezes você precisa Ter um durex É muito útil Na bolsa Pontas Eu comprei várias pontas Comprei uma caixinha Mais um grampeador Que eu sou fã De grampeador Temos os grampeos De grampeador E aquele grampeador Rosinha Ele veio com esse Nesse pacotinho aqui Veio esses grampinhos Aqui que é do tamanho dele Também temos post-its Tem esses post-its aqui Pequenininhos Rosa Tem laranja também E eu comprei vários Ele foi R$5,60 Veio com quatro post-its Também temos Uma serra Nós meninos principalmente Usamos que é muito útil E três lápis Para ceder Porque mesmo Ser que não vá pra faculdade É muito útil Eu uso muito Então meus amores Esses foram os meus materiais escolares Espero muito Que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Não se esqueça de dar aquele like E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Eu vou ficar super feliz Com você aqui Fazendo parte da nossa família Todas as minhas redes sociais Eu sempre deixo aqui embaixo No box de informações E meninas Se vocês gravarem vídeos De material escolar Deixa o link pra mim ver Porque eu amo 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 De paixão Vídeos de material escolar Então eu quero ver todos Que vocês postarem aqui Um super beijo Beijo pra vocês meus amores E tchau Até o próximo vídeo